Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de programação CNC Mais um vídeo utilizando o software para simulação CNC, o CNC Simulator Então a gente vai estar utilizando esse software aqui Esse software, vou deixar o link dele aqui na descrição Tanto para aplicativo, smartphone, quanto site do fabricante Vou deixar o link dele aí na descrição E já adianto que é um software muito bom, a gente vem utilizando ele várias vezes E eu acho ele muito bom tanto na parte de leitura de código Como na parte gráfica, eu acho ele referente a parte gráfica muito bom Inclusive tem o da parte do centro de usinagem A gente já fez também alguns vídeos aqui A gente vai fazer mais vídeos aí referentes a centro de usinagem Mas fica aí essa informação referente à qualidade do software Bom, enfim, vamos aí dividir esse vídeo em algumas partes Levando em consideração etapas No caso, o nosso objetivo vai ser programar a execução aqui dessa peça Então a gente vai dividir ele em três etapas A primeira referente a ferramentas A segunda referente ali a material Indicação ali do material E a outra propriamente dito ali a parte da programação Só que a parte da programação a gente vai fazer aqui uma subdivisão Porque a gente vai fazer o ciclo de desbaste O ciclo de desbaste O ciclo de acabamento O ciclo de rosca Essa peça tem uma rosca A gente vai usar o G76 Ciclo de rosca E aí entre esse ciclo de desbaste e ciclo de acabamento A gente vai precisar fazer aqui O canal aqui na peça Tá bom? Então, serão as etapas aí que a gente vai seguir Ferramentas, material, rapidinho E depois a parte mais pesada aí Referente à programação Então tá aqui o desenho da peça Pra gente poder visualizar bem ali o contorno A primeira coisa que a gente vai fazer É indicar as ferramentas ali pra execução Indicar as ferramentas pra execução Então isso aí é planejamento puro Então nesse caso O que é que a gente vai ter? Perfilamento externo Perfilamento externo Esse perfilamento externo A gente vai dividir em duas partes Ferramenta pra desbaste E ferramenta pra acabamento Ferramenta pra desbaste e acabamento Beleza, então Com essas duas ferramentas A gente vai conseguir fazer esse contorno aqui Tô marcando aqui de azul Ele vai ficar Exatamente assim Ele vai ficar Desse jeito aqui Esse perfil aí azul Fora o desbaste e acabamento Vai ter a ferramenta de canal Vou marcar aqui Ferramenta de canal Ferramenta de canal Ela vai fazer essa parte aqui Essa outra aqui também Depois a gente volta com a ferramenta de canal Pra poder sangrar aqui a peça Fazer esse chanfro aqui nessa parte de trás E fora a ferramenta de canal Ferramenta pra rosca Então são as quatro ferramentas Que a gente vai utilizar Como é que a gente faz pra indicar as ferramentas Aí nesse software? Bom, voltando lá pro software Você vai ter essa aba aqui Específica Que é referente a ferramentas Então cliquei aqui Ele já vai carregar Essa aba Ela suporta até oito ferramentas Ou seja Seria indicação referente ali aos códigos De T01 até T08 Então com base no posicionamento da ferramenta Que você vai colocar É a ferramenta que você vai chamar Obviamente ali no programa Então A gente vai precisar de uma ferramenta pra desbaste Eu vou pegar essa daqui mesmo Né? 95 graus Eu coloco ela aqui como ferramenta 1 Né? Então vai ser a ferramenta aí pra desbaste É... Referente a acabamento Vou utilizar essa outra aqui Esse é T2 Vai ser a ferramenta pra acabamento É... O canal Vou voltar lá no desenho O canal tem um detalhe interessante Que eu preciso observar a espessura dele Né? Eu não olhei aqui no desenho Então Veja que tem esse canal aqui Pra saída da rosca E esse outro canal aqui Com 6 milímetros de espessura Se eu utilizo uma ferramenta com 6 milímetros de espessura A pressão de corte é muito grande Né? Por causa da área de contato Né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso Posso utilizar uma ferramenta de 6 milímetros Posso? Beleza Mas Eu posso utilizar uma ferramenta menor E chegar ali aos 6 milímetros Então O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui uma ferramenta Com Espessura de 3 milímetros Então a ferramenta de canal que eu vou utilizar Vai ser uma com 3 milímetros Aqui no software Referente a ferramenta de canal Tá aqui Tem 5 Se eu não me engano Aqui 3 milímetros 4 milímetros 5, 6 e 3 Né? Então Tem essas aqui com 3 Esse daqui É pra corte Né? Ele traz aqui esse Cutoff Né? Aqui no final Essa daí realmente seria pra sangrar Então eu posso utilizar essa ferramenta Inclusive pra etapa final Do corte Né? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou utilizar essa daqui Pra o canal Com 3 milímetros A T3 E vou usar essa ferramenta aqui T4 Pra quando for sangrar a peça Né? Parte final ali Do ciclo Fora todo esse processo Ainda tem a ferramenta de rosca Que no caso é uma ferramenta É uma rosca métrica Né? Ou seja Uma rosca de 60 graus M18 Por 1,5 de passo Então Pegar uma ferramenta ali Com 60 graus Tá logo aqui Ó Indicado Aqui tá A indicação aqui Da rosca Né? Aqui Pra ciclos Até 3 milímetros Né? Ali de profundidade De rosca Então eu vou colocar aqui Ferramenta 5 Então São as 5 ferramentas Que a gente vai utilizar Ali No Na máquina Então eu vou clicar aqui de novo Na parte de programa Observa que a ferramenta Já tá ali posicionada Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Só Um código aqui Pra poder Rotacionar a ferramenta Só pra chamar a ferramenta E aqui se eu consigo Ativar Vou tentar chamar aqui Chamar aqui a ferramenta 2 Daqui o play Né? Aí no caso ele Troca pra ferramenta 2 Mas depois ele volta pra É Pra volta pro início Né? Já que eu coloco aqui Filho em programa Né? Então eu vou colocar aqui T0202 T0303 M6 Isso aqui é só pra poder Chamar ali as ferramentas E a gente vê elas Posicionadas Né? Ele vai rotacionar ali Só pra Poder É Chamar, né? Chamar as ferramentas Né? A 1 já tá aí ativa Então eu vou chamar 2, a 3, a 4 e a 5 E depois ele volta ali Pra Pra 1 Então eu vou dar O play aqui Só pra gente poder ver Ali a rotação das ferramentas Ferramenta 2, 3, 4 E voltou ali pra Ferramenta 1 Finalizando O ciclo, né? Então 2, 3, 4, 5 Voltou ali pra 1 Então são as 5 ferramentas Que estão ali ativas Nesse programa Você pode Tem as câmeras Aqui de visualização Né? Câmera 1 Você consegue ter Esse foco aí Na parte da peça Né? Câmera 2 Ele já fica ali na diagonal A câmera 3 É a melhor Né? Ali referente a posicionamento Que ele manda O plano bidimensional Ferramenta 4 A câmera 4 E a câmera 5 Ali De uma Uma vista mais comum Do operador Né? Quem tá ali No ciclo de execução Então Beleza A gente já viu Como selecionar ali As ferramentas Então as 5 ferramentas Isso aí é importante Porque quando A gente for pra O ciclo de programação Serão essas ferramentas Aqui Que a gente vai utilizar De T1 Até T5 Tá bom? Então é isso Pra o vídeo não ficar muito grande E no próximo vídeo A gente fala ali Sobre material Valeu